Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. e Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Estado, as pessoas que estão na lista dos despedimentos da Segurança Social têm vindo a público dar a cara, não têm tido qualquer medo, porque cada despedimento, cada pessoa que vai para a chamada requalificação é uma vida, é um rosto. E o que o senhor hoje devia aqui dizer, muito claramente, era exatamente ao Walter Machado, que por acaso é da Segurança Social do Porto e é deficiente visual, à Ana Palmira Coelho, a todos estes e a todas estas trabalhadoras que vieram para a imprensa dar a cara, contando a sua história de 30 anos de serviço enquanto educadoras de infância, contando a sua história de 18 anos de serviço enquanto assistentes operacionais até a fazer funções de motorista, a todos eles e a todas elas, o senhor hoje devia dizer que acautelou a sua situação, que tem sítio para estas pessoas irem trabalhar e dizer-lhes na cara que estavam lá a mais. O senhor tem a obrigação de vir aqui dizer porque é que há precisamente uma semana, enquanto os trabalhadores da Segurança Social de Braga, quando estavam na rua o seu despedimento, começavam a receber formação para integrar em a rede local de intervenção social em Braga, técnicos superiores. Sabe qual é o salário, senhor Secretário de Estado? 800 euros líquidos. Sabe por quanto tempo? Sabe com certeza. Um ano. É isto que os senhores estão a fazer. Diga aos 89 trabalhadores da Segurança Social de Setúbal que estão lá a mais, quando o senhor sabe bem que tem lá 79 contratos de emprego e inserção, ou seja, precisa daqueles 89 e mais 79. Não venha dizer, não venha dizer que as pessoas vão para a requalificação porque estão a mais. O que os senhores estão a fazer é um verdadeiro embuste. Querem despedir, querem deitar borda fora a experiência profissional adquirida ao longo de anos. Querem desmembrar a Segurança Social Pública. Esse é o ataque maior a uma das grandes conquistas de Abril.